Nós queremos ser famílias. Na última hora, nós ganhamos alguma visita. Mas é uma visita de maneira como a gente vai fazer a publicação da Holanda. É uma visita aqui da Leite.niz. Mas eu não vou fazer uma preparação de vidro. E não vou apresentar nada novo para a espera de outra visita na Holanda. Eu vou fazer um queimamento pessoal. Eu vou fazer um gasto no país de Aruba. Supostamente, para seguir uma negociação. Mas no momento em que eu vou fazer uma negociação, eu não vou apresentar nada novo. Se eu não apresentar nada novo, eu vou fazer um outro resultado. E nesse momento aqui, a consequência está. O Aruba tem que pagar um interesse sumamente alto para algo que nós podemos evitar. Se a gente não ganha a Holanda no primeiro instante, agora nós podemos ter uma outra situação. E a fração da AWP, a preparar uma alternativa para a estação aqui. Nosso pai de Aruba. Nosso papo que é o problema menos rosto. Nosso papo que é o líder da política mais importante da Holanda. Nesse momento aqui. Nosso papo que é um partido que sempre tem atenção para o país de Aruba. Nosso papo que é líder dos anos 60, senhor Jett. Nosso papo que é o líder da fração do partido que é importante para o Aruba. Tem a possível formação aqui. Tem essa Câmara. Se nos mira, entre outras, a posição da qual trata a ANSI. Onde é o candidato primordial para conhecer o Reino Holandês. Está um amigo de Aruba, de nosso partido também. Que nos vai dialogar com ele no momento em que nós estamos aqui. Temos que é muito importante. Nosso papo que é o bom trabalho da CDA também. Nosso papo que é importante com o Conselho do Governo Holandês. Entre outros, o presidente da Graça da Stata. Com o senhor Tom de Graça. Nosso papo que é o ministro da Estado. Ex-promem-ministro, Jean-Peter Balker. Ex-ministro da Justiça. Ex-ministro das Relacionais do Reino. Que também é sumamente importante para o senhor Peter Donner. Assim, nos há 13 mensagens e alternativas que o AVP está oferecendo. Para nos mudar. Minha escolha com a sociedade entre o Reino de Portugal. Junto com o Cabo Verde. Que muda e deve de Cabo Verde para uma inversão para Cabo Verde. E isso é o que o AVP está plantando. E, lamentablemente, nós não estamos no governo no momento aqui. Mas desde aqui, uma promessa. Que é o primeiro dia que o nosso governo elege. Nós não estamos aguardando. Nenhum dia que tem formação de governo. Com a maioria. Com a coalizão. Nós estamos subindo avião. E nós vamos regalar o assunto aqui. Que 900 milhões aqui. Não vai estar um débito mais para o país Aruba. Mas a placa que vai ter esse alivio. De custo de vida do país Aruba. Nós vamos invertir para criar o trabalho. Para renovar o barrio. Renovar o centro da cidade. Renovar nossa infraestrutura. Renovar nossa ensinança. Renovar nossa escola. Inversão com o momento aqui. Nós estamos tomando lugar. E agora que nós vemos a situação de saúde também. Nós temos preocupação. Hobby, hobby grande.